O povo me deseja o nome, só se vai Vai, vai, dois, vai Entramos, três, esqueceram Entramos, gente, sabe que vem É, 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 é Hoje em dia, 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 hoje em dia Você me 82, hoje em dia, 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 hoje em dia Eu vou deixar a manchina Você não sei o seu 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 seu是什麼 Tchau